Nós estamos aqui um pouco para falar sobre o nosso estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, esse ano, produziu 60 milhões de toneladas de grãos e, diante de uma produção de 240 milhões de toneladas do Brasil, o Mato Grosso contribui muito na produção agrícola do Brasil. E, essa semana, teremos dois eventos importantes no Mato Grosso, que, apesar de toda essa produção, nós ainda temos problemas difíceis da área de logística. E eu queria aqui estar falando sobre dois eventos que acontecerão essa semana no nosso estado e que considero de fundamental importância, porque trata-se de uma rodovia de maior importância para o estado em questão do escoamento da sua produção, que é a BR-163. Nós teremos amanhã, em Sinop, a presença do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que estará discutindo com a população de Sinop e região sobre a BR-163, no trecho que vai de Sinop até Meridituba, e também a concessão dessa rodovia da divisa de Mato Grosso do Sul até Posto Gil, Cuiabá, Posto Gil, Nova Mutum e depois chegando a Sinop. Aqui, no Senado Federal, eu presido a Comissão Provisória da Média Provisória 800, que trata justamente da renovação dessas concessões e a possibilidade de ampliar o período para que as empresas possam fazer os investimentos. E iremos trabalhar nos próximos meses para que aprovemos essa medida provisória, dando condições para que a concessionária que lá está hoje, que é a Rota Oeste, que é a empresa do Grupo Odebrecht, possa trazer investimentos, possa trazer parceiros para, no tempo adequado e no tempo mais rápido possível, conseguir fazer a duplicação do trecho de Nova Mutum, de Posto Gil até Sinop, bem como também do trecho de Cuiabá até Rosário Oeste, o trecho de Rondonópolis até de Vidas, que o Mato Grosso do Sul já está concluída, e no trecho de Cuiabá até Rondonópolis, apesar de estar concedida na concessão, esse trecho ficou sobre a responsabilidade do Ministério dos Transportes, essa obra está sendo executada, e acreditamos que até o final de 2018, todo o trecho estará duplicado e será muito importante para o Mato Grosso, para esse tráfego que hoje existe, ainda muito intenso, de Cuiabá até a cidade de Rondonópolis. E então, com a presença do Ministro dos Transportes, Maurício Quintela, amanhã em Sinop, será discutido e debatido e apresentado para os presentes o que o Ministério tem feito em relação à BR-163, o escoamento da produção da região norte e médio norte para o porto de Miritituba. Esse ano, nós temos a inovação de que o Exército Brasileiro assumiu o pior trecho dessa rodovia e está fazendo primeiramente um trabalho de manutenção para que não tenhamos, em 2018, na safra, os mesmos problemas que tivemos na safra de 2017, onde filas enormes de caminhão ficaram atolados lá durante dias, comprometendo o escoamento da produção até chegar ao porto de Miritituba. Então, a presença do Exército dá essa garantia, essa segurança que esse ano não teremos. Primeiramente, os atoleiros e toda aquela confusão que houve no ano de 2017. E a obra de pavimentação que o Exército Brasileiro se compromete até o final de 2019, início de 2020, está entregando o trecho que ficou sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Então, com certeza, será esta uma boa notícia que o Ministério dos Transportes levará para a população do Médio Norte, do Norte, do Mato Grosso e também do Pará. E, na quinta-feira, presidente, nós teremos em Nova Mutum com o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, o presidente da NTT, Jorge Bastos, representantes do Ministério do Transporte, representantes de outros bancos, empresários do Brasil e também do mundo, discutindo o modelo de moda ferroviária do Mato Grosso e discutindo a ferrovia. O senador Vicente Volo, que hoje está parada em Rondonópolis, e a nossa intenção é que essa ferrovia chegue até o município de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, para que tenhamos aí a possibilidade de que os produtos produzidos no Médio Norte do Mato Grosso tenham uma alternativa de sair, que já sai hoje pelo Porto de Santos, mas que ainda está longe, porque essa ferrovia está parada já há alguns anos na cidade de Rondonópolis. Então, nós teremos esse debate na quinta-feira em Nova Mutum, como também debateremos a ferrogrão, cujo edital está na praça, está sendo feita as audiências públicas, e essa ferrovia vai ligar a cidade de Sinop até o Porto de Milho e Tituba, no Pará. Com essas duas obras, e acontecendo no modal ferroviário, tanto a ferrovia Vicente Volo, o senador Vicente Volo, de Rondonópolis até Nova Mutum, ou Lucas do Rio Verde, a ferrovia Ferrogrão de Sinop também até Porto de Milho e Tituba, a rodovia BR-242, que é uma rodovia transversal que cruza o Estado, a BR-174, que é outra BR importante, com certeza teremos aí o Mato Grosso, uma condição logística muito interessante, muito melhor do que nós tínhamos nos últimos anos, onde tínhamos todas as dificuldades de exportação dos nossos produtos, dependíamos apenas dos portos do sul e também do sudeste, e que, devido ao gargalo das rodovias, as péssimas condições de estradas que tinham, essa produção muitas vezes se perdia no caminho, o custo do frete inviabilizava a produção. Com essa possibilidade, desse investimento de infraestrutura que o governo está fazendo através de recursos próprios, através de concessões, Mato Grosso avança para que, nos próximos 10 anos, nós possamos sair de 60 milhões de toneladas de grãos e chegar aí a 150 milhões de toneladas de grãos. Toda essa produção que nós temos hoje, 60 milhões de toneladas de grãos, senador Cristal Buarque, é produzida em apenas 8% da área territorial do Estado do Mato Grosso. Nós temos aí mais 17% em área de pastagem, então o Estado tem hoje, em áreas abertas, um total de 25% para produzir 60 milhões de toneladas de grãos e ainda ser o maior produtor de bovinos, o terceiro maior produtor de aves, o segundo maior produtor de suínos do Brasil, um Estado gigante e que, tenho certeza, só com a tecnologia que hoje está sendo aplicada na pecuária brasileira, como foi aplicada também na agricultura há tempos atrás, essas áreas de pastagem vão ser condensadas para produzir mais carne e abrir espaço para a produção agrícola e esse que existe hoje, a integração lavoura-pecuária. Eu tive o prazer de, no último sexta-feira, no município de Diamantino, visitar um grande confinamento da LFP, que é onde eles engordam 60 mil cabeças de gado anualmente, todo no modelo de semi-confinamento, então a integração lavoura-pecuária. Aqui eles plantam a soja, plantam o milho para fazer o confinamento, colhem o milho, plantam o capim, e, ou seja, conseguem fazer três culturas durante o ano, trazendo aí produtividade, eficiência, a pecuária brasileira. Está de parabéns o doutor Francisco Camacho, toda a sua equipe, pela organização da LFP, mostrando que a pecuária brasileira realmente está avançando, como avançou a agricultura, em função do grande apoio que teve da Embrapa, dos outros institutos de pesquisa, usando tecnologia de ponta, recursos na hora certa, que a agricultura brasileira é referência para o mundo hoje. E a pecuária também segue esse mesmo caminho. E o nosso Estado de Mato Grosso não tem esta oportunidade de que, resolvendo essas questões de logística, da BR-158, da BR-242, da BR-174, também das questões da 163, a conclusão do asfalto até Meritituba, da ferrovia, tanto da Ferrogrão, de Sinop, até o porto de Meritituba, mas também a ferrovia Senador Vicente Volo, de Lucas do Rio Verde, Nova Botum, ligando até Rondonópolis, teremos aí um Estado com todas as condições de ser realmente o dourado brasileiro, ajudando o Brasil a se desenvolver e produzir alimentos para o mundo. Então, eu quero aqui cumprimentar o governador do Estado, Pedro Taques, por esse evento, na quinta-feira, na cidade de Nova Botum, cumprimentar o prefeito de Nova Botum, Adriano Piveta, na quinta-feira de manhã, estaremos nos deslocando daqui, juntamente com o presidente do BNDES, para estarmos lá, nesse grande evento, discutindo as questões de logística e integração do modal ferroviário de Mato Grosso. E, para encerrar, eu queria aqui registrar e cumprimentar a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso pela grande ação que aconteceu na última sexta-feira. Uma parte, Senador Cristóvão, por favor. Quando quiser. Concedido a parte. Senador Cidio, eu tenho, sempre que posso, quando converso com nossos amigos do Mato Grosso e até do Centro-Oeste em geral, na parte produtora, especialmente de grãos, eu tenho insistido em dizer que tem que pensar, como o senhor aí falou bem, sobre essa tragédia da infraestrutura, da logística. Mas eu cobro que pensem o futuro. E eu sempre lembro, talvez seja um cacuete quem foi professor de economia brasileira e de história da economia brasileira, eu sempre sugiro que olhe o passado. Nos anos 20, Belém e Manaus tinham uma riqueza que equivale à riqueza hoje de cidades que eu já visitei do Mato Grosso, graças à soja e ao gado. Essas cidades caíram na pobreza em poucos anos quando a borracha foi levada para a Malásia. Não vai demorar, a soja será levada para mais próximo da China, que é o grande comprador. Quando isso acontecer, nossa produção vai perder mercado, como a produção lá do Norte perdeu mercado para a borracha. Felizmente, dificilmente vai ter a soja sintética, no caso da borracha foi mais grave, porque também se descobriu como fazer borracha sintética. Por isso, o que eu sempre sugiro é que parte da riqueza que hoje tem a região, especialmente o Mato Grosso, e já comecei isso com o governador e amigo Pedro Taques, parte deveria ser investido em transformar o Mato Grosso do grande centro de produção de alta tecnologia no Brasil. O que a gente pode chamar de Silicon Valley do Brasil. Silicon Valley é aquela região da Califórnia de onde vem tudo isso que a gente usa hoje de alta tecnologia. Aquilo era um deserto. Um certo investimento, obviamente facilitado pelas boas universidades norte-americanas, conseguiu transformar aquela região de um deserto em terra em um celeiro de inteligência. Hoje, o Mato Grosso é um celeiro de soja e de gado. Precisa se transformar, se quiser pensar no futuro, em um celeiro de inteligência, porque esse é que vai ser o grande produto do futuro. Então, eu pego carona na sua fala para parabenizar a sua fala, para dizer que o senhor tem toda a razão na preocupação com o presente, que está ameaçado, quando a gente vê soja produzida sem ter como escoar, ou escoando a um preço altíssimo, termina sendo mais caro levar a soja de onde produz até o porto do que o custo da produção. Pois bem, mas reservar uma parte para pensar o futuro. E o futuro do mundo vai estar naquelas regiões, naqueles países que forem capazes de fazer centros de produção de alta tecnologia. O que exige Mato Grosso ter a melhor educação de base do Brasil? Não é difícil. Não é difícil. E grandes universidades, centros de pesquisa, num casamento entre empresas e Estado. Não imagine que o Estado é capaz de transformar a região em um grande centro de produção de inteligência. Não existe isso. Não é um produto estatal. É um produto cooperativo entre o estatal e o público. Então, eu aproveito mais uma vez para lhe dar esse recado e pedindo que transmita isso ao governador Pedro Taques e às lideranças empresariais do Mato Grosso. É uma preocupação, uma sugestão e uma lembrança de quem estudou a história econômica do Brasil. Eu que agradeço. É uma honra ter a parte, Vossa Excelência, no meu discurso, com as palavras muito bem colocadas. É uma preocupação realmente que nós devemos ter. E levarei ao governador Pedro Taques, também ao ministro da Agricultura, a Bairro Maggi, às suas considerações, às outras lideranças do setor. Hoje já existe uma preocupação, como o Marcelino falou, sobre a questão China e também a questão de venda de terra para estrangeiros. Tem toda uma preocupação de qual é o sentido, porque nós temos aí hoje, somos grandes exportadores de soja, grandes exportadores de milho, mas não somos ainda, poderia ser muito mais, somos exportadores, poderia ser muito mais de produtos acabados, de aves, de suínos, de bovinos. E hoje a gente vê cada vez mais um país como a China, que no ano passado tive a oportunidade de visitar, e eles nos informaram que eles têm em estoque milho para três anos, milhos para quatro anos, algodão para três, quatro anos. Então, eles hoje conseguem dominar o mundo e se numa safra eles tiverem interesse em viabilizar uma agricultura de um país como o Brasil, eles viabilizam, porque esse ano eu não vou comprar. E o que é que você vai fazer com a produção? E existe uma discussão que tem que ser colocada de que os países que produzem, principalmente a soja, que é uma comodidade, não são muitos países que produzem, é Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, ou alguns outros poucos países, de ter uma união de que nós vamos exportar o grão de soja para a China, mas uma parte vai ter que também exportar o produto agregado, porque se ficar dependendo só de exportar a soja e eles virem ao Brasil, como a excelência, o senador Cristal falou, começar a comprar terra aqui, conseguir ter acesso à tecnologia que o Brasil tem, e daqui a pouco fazer essa cultura na África do Sul, por exemplo, nós não vamos conseguir competir. E aí vai acontecer, como o senhor disse, a questão da borracha, que eu acompanhei muito bem, fui secretário de desenvolvimento regional do Mato Grosso, e de que os seringais do Mato Grosso, as indústrias que tinham lá de transformação, praticamente todas fecharam, e hoje, em vez de sermos exportador que éramos antes, hoje nós somos importador de látex de outros países, principalmente da Malásia, que foi quem levou a nossa variedade principal para lá e lá desenvolveu grandes seringais. Então, realmente, é uma preocupação pertinente da Vossa Excelência. E para encerrar, eu queria, então, registrar o fato acontecido em Cuiabá na última sexta-feira, até um fato em comum, porque hoje a gente não vê mais falar sobre a questão de sequestro, mas nós tivemos na sexta-feira uma empresária que foi sequestrada em Cuiabá por nove miliantes e que teve uma ação muito rápida e eficiência da Polícia Civil, da Polícia Militar, também de todos os órgãos envolvidos. E assim a gente viu a solidariedade do povo de Cuiabá, do povo do Mato Grosso, a preocupação de desvendar o crime e de que ia ajudar a família, dar todo o apoio. Então, realmente mostrou que o povo nosso é um povo solidário e esse o fato do sequestro empresário Milênio Bank. Aconteceu na sexta-feira, no final da tarde, na sexta-feira de madrugada já estava resolvido. Infelizmente, com um policial que invadiu o cativeiro, foi alvejado por um tiro, o policial Sidney, que está internado em Cuiabá, no Hospital São Benedito. E a ele, as nossas orações para que se recuperem, o reconhecimento a ele, toda a valorosa Polícia Civil, a Polícia Militar e todas as forças de segurança do Estado do Mato Grosso, e que é um tema que tem que ser discutido aqui em Brasília, no Congresso Nacional, no Governo Federal, a questão das seguranças, que antigamente era restrita às grandes capitais e hoje está nas pequenas cidades com arrombamento de caixas eletrônicos, com assalto à mão armada. Esses dias eu vi uma reportagem na cidade de Uberaba, uma cidade média, em que os bandidos cercaram os policiais dentro do quartel à noite e passaram a noite toda praticando crimes na cidade de Uberaba. Então, realmente é um tema que tem que ser discutido, tem que ser levado em consideração, e não só pensar que a questão de segurança pública é um tema do Governo dos Estados, dos governos estaduais, mas tem que envolver todas as três esferas de poder, o Governo Federal, o Governo Estadual, o Governo Municipal e a sociedade como um todo, dessa preocupação de darmos uma solução, ou pelo menos minimizar essa questão de segurança pública. A única solução é, acho que nós vamos ter quando tivermos mais investimento em segurança, quando tiver mais apoio das famílias junto aos seus filhos, ensinando os princípios morais, talvez possamos aí mais à frente ter uma condição melhor em questão de segurança. Mas, no primeiro momento agora, exige uma ação rápida e efetiva do Congresso Nacional, com as legislações mais rígidas, recursos e investimentos na questão de segurança. E para encerrar, Presidente, eu quero, hoje em dia, da consciência negra, e eu ouvi uma frase interessante do ator Morgan Freeman, que eu gostaria de citar ela aqui. E ela diz simplesmente o seguinte, o dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Eram só essas minhas considerações. Muito obrigado, senador Dário, pela oportunidade.